Fala galera aqui é o Bucky e como prometido nessa semana trazendo várias novidades aí sobre o filme de Kimetsu no Yaiba hoje eu vou trazer aí galera a data que vai estar estreando no Brasil, é isso mesmo então bora lá, eu não vou pedir like agora no começo, nem inscrição, nem compartilhamento vou pedir lá no final, porque eu estou muito ansioso para passar essas informações para vocês então vamos lá, o filme aí de Kimetsu no Yaiba, depois de tanta expectativa de nós brasileiros ganhou aí uma data para chegar ao Brasil, no caso aí 22 de abril a informação foi divulgada no Twitter da Konichiwa Festival a distribuidora de filmes de anime que está trazendo a produção para cá embora galera no tweet a empresa diga de formas gerais México e América Latina um fã brasileiro, na verdade vários fãs brasileiros perguntou se o nosso país aí o Brasil estaria em curso, recebeu a confirmação eles respondendo assim, o filme também chegará ao Brasil é isso mesmo, eu vou deixar aí para vocês esse tweet disponível aí eu não costumo deixar tweets disponíveis assim, em forma em vídeo com medo de levar aí um strike mas galera, como é uma notícia muito interessante, eu vou deixar aí disponível para todos vocês se eu não deixar no vídeo, eu vou estar deixando aí o primeiro link da descrição para vocês aí estarem indo lá no Twitter, na conta, nessa conta e ver lá essa informação oficializada, tudo certinho, bem bonitinho lá tudo conforme os padrões e galera, resta saber agora como será feito o lançamento devido a situação aí do país perante a pandemia com muitos cinemas fechados é de se esperar aí galera, que a distribuição seja feita também de forma online por enquanto, resta ao público torcer aí galera e aguardar por novidades galera, no caso aí então o que eu vou estar pedindo a vocês que se inscreva aí no canal deixa seu like e o seu compartilhamento porque assim galera, eu vou sempre estar trazendo como já surgiu hoje essa novidade obviamente nas outras semanas vai ter várias especulações várias coisas e várias novidades então se inscreva aí no canal porque eu sempre vou estar trazendo informações aí quentinhas sobre o filme de Kimetsu no Yaiba e nos comentários galera, deixa aí a sua animação aí para 22 de abril já marca essa data aí no seu calendário 22 de abril a estreia do filme de Kimetsu no Yaiba no Brasil não é o certo ainda que seja nos cinemas mas estaremos vendo aí em HD legendado ou dublado que seja eu acredito eu galera que primeiramente aí será legendado porque no caso aí nesse tweet aí que foi disposto na verdade para nós no caso aí a legenda obviamente está aí mexicano mas aí no caso a dublagem ainda está em japonês então possivelmente galera chegue para a gente aí primeira mão legendado beleza? galera então o vídeo de hoje foi praticamente isso essa semana eu vou trazer mais novidades sobre o filme de Kimetsu no Yaiba então eu espero que vocês se inscrevam deixe o like e deixe aí seu comentário beleza galera que vai estar me ajudando aí muito a estar postando mais vídeos sobre Kimetsu no Yaiba e até mesmo outros animes beleza? então eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau tchau